E a sua luta agora com quem? Hermes Gasparini É um italiano Dubai Vamos ver o adversário do Wagner Como é que é isso? É uma federação que te contrata? Precisa estar associado a alguma liga, alguma federação? O cara pode fazer um show Eles te chamam Tem as diretrizes da organização O contrato Você não pode Quebrar as regras Em termos de mídia também De Tudo é um evento que manda Mas eles que me convidaram Para essa luta Me convidaram Se eu lutaria com Hermes Gasparini Estamos nos preparativos finais O daqui? Esse de cá, o que vi que vindo Que eu perdi no Brasil O ouro mundial em 2012 De lá o que eu vou lutar Com a barba Você vai lutar contra o barbudo Não, contra o italiano não A barbinha rala A barba 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 rala A barbinha do Ed A minha A barbinha de pitbull Ah, mas esse cara você ganha dele Você ganha dele O super é muito a mais né velho Você ganha dele Então essa luta aí A gente esperava que o que vi que vindo Ia ganhar de 6 a 0 E foi o contrário Caramba O Gasparini massacrou ele Esse desafio Eles te dão um salário Mais um bônus Para vencer a luta Como é que é a parte financeira Mais um bônus E tudo pago Pô no mínimo você vai para Dubai Ali na Pago Top Não conheço Nunca fui em Dubai Que foda Que é calor Não conheço também Conhece Dubai bebezinho? Cara né Então assim Nas minhas horas vagas Eu costumo pegar meu jatinho E fazer um tour pelo mundo então Mas em Dubai esse ano eu ainda não fui Não foi ainda? Não, não fui cara Tá nos planejamentos né